Lembra que eu avisei que a gente mostraria uma história maravilhosa de uma senhora, uma idosa, que fez 100 anos e teve o sonho de ser presa, atendido? Pois é, chegou a hora da gente ver as imagens do momento em que ela foi presa, lembrando que era o sonho da vida dela. Vamos ver. Olha só, primeiro que ela tá com uma coroa, toda linda, com colar, casaco e aí os policiais ali do lado, na festinha dela, né? Eu acho que tem até um que tá ali com uma... Ah, ela tá com algema, pessoal. Então ela realizou o sonho de ser presa. Que graça, gente, 100 anos. Que sonho estranho, né? Mas pelo menos realizou, completou 100 anos, realizou o desejo, o sonho da vida dela com esses policiais aí bonitos, né? O que vocês acharam? Vocês podem comentar também aqui, viu?